Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, estamos aqui com todo mundo aqui pra gente jogar uma mega rafa Ai, eu gostei Caraca, mandei a hidra arrastada Mandou a nostálgica Caraca Nostálgica? Eu não sei se eu falava assim Porque eu usava aparelho, tá ligado? Não, já não tinha aparelho mais não Eu sei, mas... Ah, o tanquinho Eu sei que eu não tinha aparelho, mas sei lá É como se eu estivesse acostumado a falar daquele jeito, tá ligado? Adianta pular Vai um pouquinho mais rápido Quando ele tá pronto pra pular, ele manda um Galera, deixa o likezão Tô aí com todo mundo aí Todo mundo da calma aí, que vocês já sabem Preguiça de falar hoje Caraca, eu vou aqui de carro, só numa reta Opa, opa Entrei Caraca, olha o trânsito Ah não O cara caiu e deixou o carro dele no meio Vai, 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 vai É lento, é lento Mano, é horrível de curva Eu pensei que ia fazer a curva, mas não fez, galera Ai, vai invisível, vai invisível Tá geral dentro aqui, ó Nossa, ele vai muito verde Ele não sobe, gente Isso aí Vai, galera Tem que ir apertando R1, 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 R1 R1 Ah, tá O R1 deu Ó, o cara me ajudou aqui, ó Vai, meu Deus Vai Acelera Galera, vamos deixar aqui nesse vídeo aí 10 mil likes Vamos bater essa meta aí Porque muitas vezes aí, sei lá Tem 40 mil pessoas que viram um vídeo E tem só, tipo, 7 mil likes 10 mil ainda é pouco, galera, ó Verdade, verdade Ai, calma aí, Igor Mano, se 50% desse É, se 50% desse like Tipo, 40 mil pessoas vissem o vídeo E se 50% desse like Ia ter 20 mil likes aí, ó Muitos de vocês aí esquecem de deixar o like Mas o like é importante, galera Então Verdade Quero ver todo mundo aí deixando o likezão Todo mundo, galera Todo mundo Mano, vocês levam nem um segundo pra dar o like Mano, tu ouviu o teu like? É Tu ouviu o teu like? A gente não vai nem falar mais disso Acabou Acabou o assunto Verdade Bora aqui continuar na empilhadeira Ai O Faustino tava falando disso, né, Augusto? O Jão de Cozinha Faustino? Foi se você comentou O Faustino tava falando disso do like Um tempo atrás Ah, tem um carrinho, velho Ah, não pulou o tanque Ah, mano Tem que esperar a gente pegar o nosso cara Ah, é verdade Esse carrinho aqui Para Joga assim, toma o game, meu Joga Joga Ah, por isso Tem que esperar um tanque É que ele tem um Ele faz um barulhinho Para Quando eu cair É Quando eu encho Que merda Isso Que triste Só que dá pra roubar? Vou aumentar Que eu roubo Eu achou a câmera aqui, velho Aí, pronto Aumentei o volume do jogo Pra caramba Aumentei o volume do jogo Pra caramba Como é que é? Para que aumentou o volume do jogo? Que eu tava ouvindo Mas tava baixo, tá ligado? Não, que eu tava ouvindo Mas mesmo assim tava baixo Tem que esperar o bichinho berrar Vai dar Vai dar Ai Cara, a galera errou Eu tô em primeiro Sim Uh Passei Dois Aqui é só ir reto E dá pra mandar o pulinho É longe Saltoso Nossa, o salto aqui da frente Tem que ser calculado Porque o gol Ele foi feito pra atrapalhar Aqui, ó Golzinho, galera Qual é, verdinho? Qual é, verdinho? Ozinho? Ouzão Ai Quase não alcançou Ih, calma Calma, calma Tem que pular no tempo certo, mano Senão não alcança A câmera é baixa nesse tanque Ou a minha bugou Acho que bugou Bugou Droga, eu ri Quase caí Chora, chora mais Bora, laranjinha Sou eu É que eu falo que só joga de laranja agora É que o GTA não mostra o nome, né? Aí a gente tem que ficar apertando pra baixo Pra olhar no mini mapa Ai Ah, mentira Mandava o break, Gui, mano O break Quem passou? Quem passou? Quem passou? Não fui eu Nossa, quase não passei agora De novo Mas agora foi É você sim, é um safado Pra onde é pra ir? Ah, é pra cima Eu pensei que era pro lado Você tá pulando, cara? A galera se amarra o feijão Tem que carregar, né? Não, tá carregado Acabei de nascer O meme Meme ponto dos Betos Gosta do feijão Nossa, deu pra ir na frente do bagulho do barco, mano A gente come feijão carioca Feijão preto Não, o nosso feijão carioca ele é marrom Ah, é verdade, é o contrário Aqui no Rio ninguém come desse feijão, isso Aqui é feijão pretão E aqui a gente não come muito Não, o feijão pretão é de feijoada Não, aqui a gente come pra almoço, pra janta Então você come feijoada todo dia? Não Não, isso aí não é verdade não É sim É sim Tá errado? Ah, se eu tenho pique e tem bala na agulha, eu come pecanha todo dia mesmo Eu também O carteiro quer gastar um ar pra ele come pecanha É, não é, velho Ele come pecanha todo dia Ele come pecanha Caraca Pô, mas e feijoada, você come com qual feijão? Com esse feijão preto, pô É tudo preto, pô Caraca, então a única diferença de um, sei lá, de um almoço ou uma janta pra vocês e a feijoada É que tem carne de porco e os negócios, né Caraca Então se vocês almoçarem e tiver carne de porco de mistura Não, mas pra gente o feijão ele diferencia também, né É, vai ter mais ou menos uma feijoada, pô A feijoada tem que ter essas coisas aí, né Feijão também é o gosto, o maior gostão de feijão, mano É claro que isso Tem gosto diferente, mano? Não tem, não tem, mano, é a mesma coisa Não Não, não, mas não é feijão, mas não é feijão carioca, mano É feijão paulista Porque aqui a gente só come preto, vocês que comem esse mais claro Por que que chamam de feijão carioca? Não se remete ao Rio de Janeiro Se remete ao que? Não, se remete ao que? Ao povo nordestino? É tipo modelo só É o modelo É a raça do feijão É o feijão full HD High definition Não é tipo a gente falar, ah, o carioca come esse feijão Não, não é isso Não, sim, mas eles podiam botar pra feijão paulista, tá ligado? Porque, feijão carioca A gente não é costume aqui mesmo comer esse feijão Sim, sim Eu lembro que aqui a gente comeu o feijão, tipo, preto, uma época Esse feijão normal, o carioca tava muito caro, galera Foi ano passado, foi ano retrasado Caraca Caro pra caraca Por causa da inflação Aí a gente foi e tava comendo o preto Porque o preto ele é um pouquinho mais barato Que o marrom Pelo menos aqui Foi a que burguês, né? Que burguês Só tem uma banha de sábado Mas é porque, tipo, o feijão marrom tá muito mais caro, tipo Muito mesmo Tinha subido muito o preto, o outro não subiu tanto E o gosto é a mesma coisa, não, não, fala tudo É, o marrom é mais gostoso, hein Ai, não, vermelhinho Ai, não, vermelhinho Ai, os dois tem mó gostão de feijão, mano Os dois mó seis Pra mim... Sim, sim Pra mim os gosto é bem parecido, velho Sério mesmo Caraca Análise do feijão Análise do feijão hoje aí, ó A galera dos memes aí Não, o experiente de feijão é o Zé e o Augusto, tá ligado? A gente só homologa os feijões Homologa Acho que é, bota o nome ali carioca, gente É, tipo, usa o nome só, menoclatura carioca Feijão dos paulistas, tá ligado? Ai Ai, em Minas Gerais, no Nordeste, aí eles vão falar Mano, o nosso feijão é rosa Aí vai aparecer outro Meu feijão aqui é cor de pele Feijão de queijo Tá igual ao mexerica Feijão de queijo Feijão de queijo Tangerina Aqui é tangerina Aqui é tangerina Tangerina, tangerina Tangerina, irmão Tangerina Tangerina, mano É bergamota Tangerina Tangerina não é o suco Tangerina não é o suco Tem mimosa também, velho Tangerina não é o suco que sai da mexerica Aí também não fala sua coleta não Tô zoando, tô zoando Não, mexerica Lá é gelinho Melodinha Chup, chup Eu falei que é pior É chup, chup Chup, chup Chup que é doce de leite, mano Oxi É? É aquele doce de leite que vem numa embalagenzinha pequena Feijão Obrigada Eu ia buzinar mas ia pular o bicho Eu não buzinei Tá geral fazendo podcast A galera tava falando aí que a gente tem que fazer um podcast até Pois é, tinha um nome, o carteiro já falava outra vez aí Biscoito ou bolacha? Betas Cash Betas Cash Nossa gente, eu achei que era esse maior nome diferenciado Um nome baita diferenciado É igual ao logo do PS5 5 minutos Logo do PS5 Sim Uma corredinha de brownie aqui Brownie? Tô né mano Fiquei preso lá no começo com os moleques lá a cavalo Eita Caraca, a carreta de brownie já tá no... Eita Pô, também tô de brownie Tá Aproveitar o vídeo do Zé pra falar e a galera dos memes dos betas Pessoal que puder se inscrever no insta deles lá Não é nem se inscrever, é seguir A galera tava comentando lá no story pra gente divulgar Aproveitar o canal do Zé Se puder seguir lá o Pace Club, não é não? Ih, olá Aqui é pago, rapaz Aqui é pago Divulgação, brincadeira Não, tem gente que me manda e-mail perguntando até dessas paradas de divulgação Eu não curto isso a fazer, tá ligado? Mas o que o Diogo, mas eu só aproveitei pra falar disso Mas o que o Diogo tá falando aí É verdade É verdade A gente dá RT lá nos memes até Nos memes Sim, a galera gasta onda, mano A galera gasta onda pro caralho A galera tá fazendo muito meme, né mano? Tá onde vocês tão tirando tanta criatividade? Nossa Caraca Tem caixa pra vocês aqui Eu vou deixar pra vocês Não pra vocês pegarem Não 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 Caraca Vocês vão ver Vocês vão ver aqui o final Eu ranpei os barulhos Eu ranpei os barulhos Eu acho que sim Eu faço a parte do nitro Caraca Você pula perto dele É só pular normal Caraca Que massa Caraca Peguei a faixa agora Sim Caraca peguei a faixa no começo Primeiro veículo era a faixa Bruda Eu tô correndo agora Dejeita Ah pulei os aí Calma aí Ae Baixou tudo agora Vocês não tão errando não, né? Porque eu não tô errando e tô mal atrás Calma Pô, ninguém te foi enrolar no começo não? Errei pra caralho Ae Eu fui muito ferrado Não, mas eu não tô errando Tá vendo aqui? Eu mexendo nas coisas, Augusto? Eu vou chegar derrubando as cartas, hein, Zé Eu vou chegar derrubando tudo Sai fora, rapá Vai Pô, corridinha gostadinha Caraca Ai, cara, derrubou tudo Derrubou tudo Dá pra levantar o pallet aqui? Dá, dá pra levantar, dá pra levantar Eu tava brincando aqui Eu tava levantando Ótimoz invisível da penga Eu já brinquei, então vou terminar Ó, o cara caiu Tá derrubo Tá derrubo Levanta aí Empurra ele aqui, cara Ai, Guilherme como? Esperta? Que? Empurra ele aqui? Que legal, mano Tu me empurrou, Guilherme? Legal, mano Eu tava invisível Ai Caraca, Zé, moleca Daora, Núss Morta Opa Galera Finalizamos aqui Deixa o like se vocês curtiram, beleza? Tamo junto É nóis Fui